Sabe, a gente pede pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o muro pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete pra trocar, pra trocar Quero ver matar ele! 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 Ei, 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 ei! Não adianta, meu mano, que eu passo o meu verso, eu continuo a dar Você não ganha, meu mano, é o MCC de versão mini-crack Você tá fazendo uma rima, hoje é prago, moda que roga Você não é mini-crack, única coisa do mini que fica é a droga Você tá ligado, corta o seu pescoço, olha esse vacilo, pegou esse flow Você tá falando merda, é a versão do Big Mike, só que eu te ligo Tem mais uma, tá suave, tá suave, tá suave, você tá ligado Nessa batalha no mix, você sabe, eu não tento É a versão do Big Mike, como te ligo, diferente que o cara tem o talento Não é mini-crack, tá ligado que você é otário Ele não é o Sid, ele é só o Gustavo Lázaro Vai tomar um pau pro Johnny, tá ligado que o meu cu tá rimando e você não é sujeito homem Na verdade não é o mini-crack, não percebeu, rimar cê não tá mandando, pode ir pra mano Agora você volta pra miséria, pode ir pra mano, coloca na minha frente mil GB, porque nem assim a rima acetera Pensando bem, você não é o Sid, faça uma rima que assassina, junta no brinco potara Esse aqui é o Balweb com Medina, e não adianta meu amigo, faça uma rima agora acredita Junta com os bairros de Guarulhos, não é biqueira que hoje eu te tiro com bica Ok, ok, ok Só que eu te mato, você tá ligado, você morre mano, e esse é o despejo Ele falou que é o Gustavo Lázaro, você é Jonas, sempre que na N perdi a cupente Só que ninguém entende, tá ligado o desempenho A fonte não pegou, você não fixou, eu te mato mano, é só o despejo Não é o Medina não, no verso eu sempre invisto Esse daqui na verdade é só o cover do Henry Cristo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Vai tomar no seu cu, tá ligado o que rima, agora meu truta você é comum Na verdade mano, ele não é o Medina, você tá ligado que na rima você é escroto Mano, ele não é Medina, mas é Gabriel fã de passe, eu sou só um absurdo Mano no hype dos outros, mas calma, mano que eu vou mandando Você tá ligado mano, você é muito fraco Por isso nem tem segundo verso, no primeiro mesmo eu já te mato É isso mesmo, palminha para esse primeiro round, família. Calma aí. Boa, boa. Ordem de rimas, quem gostou mais das rimas do Moto e do GB faz barulho? Diferentemente, quem gostou mais das rimas do K16 e do Kiasami faz barulho? É isso, Moto e GB 1 a 0, certo, terminou o começo. Eles votam. Solta o VITJ. Responda a primeira. Agora? Deixa eu responder. Só que cê fala de Medina, só que não aguento o baque. Mano, você quer falar de versão mini crack? Tá ligado, mano? Eu chego aqui no baque. Medina, sou Dante, bala de bazooka e cê dança é a do Fortnite. Não adianta falar que é o Dante nessa tragédia Que eu te mostro é minha divina comédia Isso não é Gustavo Lázaro fazendo o fim Porque o Lázaro remove a pedra e cê tem pedra nos rins. Só mijar. Cala a boca, mano, que agora você tá brincando Será só o Gustavo Lázaro? Nunca que vai ser o Lázaro Ramos Mas mano, o que eu vou falar não decola Odina, atual estudantes matando a velha escola Só que eu quero comer risole Não é isso não, é o Faustão e o Fatiole Vai tomar no cu de novo Vai ligado que você é babão Coloco, bicho Coloco, bicho Coloco, bicho Assim, 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 assim Só que eu te mato, mano, e esse é o caminho Ele que é o Faustão, você é o filho Então ele é o Holocinho Ele falou que eu sou o Fatiole Então demorou Mas cê não é tropa de elite Fatiole, passou Cê não tem nem É mano improvisado E eu te apresunto a derrota no fatiado Já que é o Faustão, só faz assim Achou ruim que eu te matei Então recrame pro Pim Plim NOOOOOO Wait, 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 wait Mano, cê falou de Cidade de Deus no veneno A mina jogando Kama Sutra com você Você mostrou dadinho, cê falou dadinho Caralho, vou mostrar mas é pequeno Não é recrame do Pim Plim nessa parada Sabe que aqui você não tem improvisada Não é recrame do Pim Plim aqui nessa parada Com as minhas punch na verdade é só vídeo cacetada TENSEIRO 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 Tem 3 pessoas gritando a parada Nota e minicap TENSEIRO 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 Quem vai? Quem vai daí? Eu muito boa, você é pequeno Vai que é mais moleque Vai que é zame Mostra que é zame É zinca pai Vai 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 Agora vai ser injusto nesse legado Ainda tô com minha mochila nas costas E você deixou a sua de lado Mas aí, mano, só tá descansando Pera, mano, por isso que você não tá carregando Você tá com a mochila nas costas Mas pelo menos sou verdadeiro Eu apoio meu amigo e não desmereço o parceiro Entendeu? E o cara que eu vi Você manda me mais rima que eu Só que você moscou Pode parar a mochila nas costas Você só tá com a bolsa de cocô Pera aí, mas você tá ligado Olha, sua bolsa de cocô tá grande Tá ocupando muito espaço Ocupa muito espaço? Agora em pauta E eu te jogo pro espaço, você vira astronauta E você não consegue? Agora eu vi Ocupo muito espaço, infelizmente Só tem pra dois MC Virei um astronauta Você falhou na conduta Você acha que vai ganhar de mim? Só pode tá no mundo da lua Mas ae, calma que isso faz parte Pera aí, mano, calma que hoje Na rima talvez eu te mate Mundo da lua da hora Esse é meu desejo Por quê? Muitos já disseram que a lua é feita de queijo Aí, minha gente eu já larguei Fazendo um verso e mesmo assim Eu cheguei e te matei Você tá ligado? Agora você não ensina Não é de queijo, é de pedra Então vai lá, vai fazer o seu regime Mas ae, mano, você não entende Você não tem um tera Pode ir pá Combigo, seu é cratera Mas você não consegue, mano No improvisado Fazer regime Matar MC Ser preso em regime fechado E você não consegue agora, mano A rima é uma represa É o regime fechado E ser regime de mente presa Por ordem de rimas Quem gostou mais das rimas do Kiasami A minha direita faz barulho Diferentemente Quem gostou mais das rimas do Motta A minha esquerda faz barulho Certo, Motta e GB na próxima fase É isso, mano